Oh, yeah! Games! E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui hoje para mais um gameplay jogando de Magic, uma classe que eu tenho jogado bastante agora depois do update do casual e aqui desviando de uns foguetes só. E bom, eu queria fazer esse vídeo para falar sobre a classe e para mostrar também como é importante você conseguir se posicionar e conseguir desviar do fogo inimigo para ser um Magic mais eficiente. A gente está jogando aqui em Mountain Lab, eu não estava jogando com nenhum conhecimento específico nessa partida e como a gente está na defesa, eu decidi ir com a Kriegs Krieg. Já falei para vocês um pouco sobre Mad Guns e que a Mad Gun é um padrão com Uber comum, ela é um pouco mais útil no ataque do que na defesa e, em geral, na defesa eu prefiro ir com o Kriegs Krieg ou o Quick Fix. Mas enfim, estamos com o Kriegs aqui, o meu time está segurando aí, até que eu estou no Backstab e vocês vão ver que o que vai mais me matar nessa partida são Backstabs e Snipers também. Era uma partida em que eu estava, na minha opinião, jogando muito bem até com o Magic e por conta disso estava conseguindo dar um suporte legal para o meu time. Aqui a gente vem aqui por cima para pular no ponto e eu fico surpreso, como muitos jogadores não conhecem esse caminho aqui em Mountain Lab para chegar mais rápido no ponto. E é um caminho muito importante para você conseguir defender essa primeira posição do mapa. E aqui acerta uma flecha legal naquele Demol Bay. Como eu já falei em outros vídeos de Magic, eu adoro o Crusader's Crossbow e, apesar das outras Mad Guns terem a sua utilidade, elas são importantes também em cada uma na sua situação, eu acho que o Crusader's Crossbow me permite ser um Magic melhor para o time e curar melhor o time. aqui eu dou de cara com o mesmo Spy e acabo morrendo. É, enfim, Spy, o que a gente vai fazer em relação a eles? Eu já mencionei também em outros vídeos que com o Magic o que você pode fazer é tentar ficar esperto com eles e fugir deles quando você puder, mas enfim. E aqui o time já estava todo em cima do ponto, então eu decido ficar de longe e atirar umas flechas coisas aí só para dar um sustinho neles, mas aquele ponto está perdido. Então eu venho aqui com o nosso Heavy, esse Spy aí no bão, nada a ver. Queria matar o Heavy, não sei porque e como. Não é assim que se dá Backstab, Spy, pelo amor de Deus. Quando aparece aqui o pessoal, outro time, vem com o Tuti, um Demol Bay atrás de mim ali, eu nem sabia o que estava acontecendo e eu decido fugir e recuar. E aí vem a nossa dica importante. É muito importante que você como Magic saiba a hora de recuar, de voltar e de fugir. Não tenha medo de deixar o seu time sofrer um pouco com dano se isso for preservar a sua Ubercarga, porque afinal de contas você não é nada sem a sua Ubercarga e se você ficar morrendo e não conseguir soltar Ubers para o seu time, você não vai ser um Magic muito útil. Aqui o Sniper do meu time ajuda com esse Demol Bay, senão ele iria me matar e felizmente a gente consegue avançar, eu e esse Soldier aqui, ele com a Baggers Bazooka. Mas eu fico um pouco confiante demais, avanço demais e acabo morrendo ali para o Granada do Demol Bay. E vocês podem ver que eles estavam cheios de Demol Bay, que o jogo tem um Granada para tudo quanto é lado e isso é sempre preocupante quando você está de Magic. Mapas de Ataque e Defesa tem muitos choke points, quer dizer, tem muitos lugares apertados em que spam... Ah, eu detesto quando o pessoal faz isso, a gente vai jogar uma flecha neles e eles saem andando, mas enfim. Mapas de Ataque e Defesa tem muitos choke points em que é fácil você morrer para spam e como Medic você tem que estar atento com isso. E também atento com o pessoal em lugares que podem te pegar, vocês podem ver, eu estou de olho naquele Sniper lá em cima, o Heavy dando Taunt, não sei porque esse Heavy era engraçado. Mas enfim, estou com a Overcarga quase pronta aqui, também tentando segurar esse choke point com o Kalengo da Caatinga aí, esse Soldier que estava me ajudando pra caramba. E, em geral, se o cara consegue mirar um pouquinho, a Beggar's Bazooka, que é essa Bazooka que ele está usando, é muito boa com crites, porque você consegue atirar vários foguetes bem rápido e causar bastante dano num tempo curto. É uma arma muito boa para aproveitar a Over de crites, como vocês podem ver aí. Mas a gente consegue segurar essa posição e vejam que eu estou recuando toda hora porque o meu maior medo agora são Snipers. Quando você chega perto da base do inimigo é muito fácil para um Sniper ficar de Tocaia só esperando você aparecer, em especial nesses choke points que a gente está, e te pegar de jeito. Eu dou um buff no Pyro de Flog, eu sempre me sinto um pouco nojento quando eu curo Pyros de Flogestinador, mas faz parte, ele estava no meu time. Aqui é isso que eu estou falando para você tomar cuidado em choke points, vocês podem ver como era muito mais fácil para aqueles Demomans me acertarem ali e eu conseguir desviar como o Neo da Matrix, filme velho já, nosso filme mó velho já Matrix, me dá mó depressão de saber que é um filme tão velho já. Pessoal aí nos comentários que puder verificar, verifica quando saiu Matrix e quantos anos faz que lançou esse filme. Mas a gente está fazendo um trabalho muito bom, eu aqui, o Calango da Caatinga, eu curando ele, ele aproveitando os meus Ubers para matar o pessoal legal aí, já estou com o Kill Streak em 9, mas ele acaba se desviando de mim, eu preciso recuar porque estava pegando fogo. Mas vejam como é muito questão de saber não avançar onde você não pode avançar e de conhecer os seus limites e os limites do time. Outra coisa importante é você saber onde é que tem Mad Packs no mapa e vocês podem ver que quando eu entro aqui nesse choke point eu fico meio que andando em cima do Mad Pack desse health kit aí, acabei de pegar, justamente porque se eu tomar algum dano ali, coisa que é muito fácil de acontecer, eu vou poder me curar rapidamente e isso não vai ser um grande problema para o meu time. Então você também, como Magic, ficar em cima desses Mad Kits e saber a hora de voltar, igual aqui o meu Soldier está um pouco longe de mim, o pessoal está atacando granadas a rodo, eu tento curar o meu Soldier, mas não consigo, então a hora é de fugir. É essencial para você conseguir jogar bem de Magic e ajudar o seu time a segurar uma linha de defesa. Isso vale também no ataque, tá pessoal? No ataque é um pouquinho diferente, mas também é importante você não se expor demais e saber a hora de avançar e recuar, igual agora quando cheguei com o Kits aparecendo, deu um momento muito louco aí, a gente vai mandar três pessoas com uma ou duas granadas aí, muito show de bola, eu adoro quando isso acontece. Ai, é lindo, Magic de Kits é tudo de bola na defesa. Mas vejam que é muito você ter esse feeling para saber, ok, o pessoal vai me ajudar agora, agora vamos avançar, vamos soltar esse Uber. Ou perceber que não, o time inimigo está entrando, não tem ninguém aqui para me dar suporte, então agora vamos recuar, vamos voltar. E jogar de Magic é muito divertido, especialmente quando você tem um time que consegue ser o mínimo competente. É lógico que a sua eficácia como Magic vai depender da eficácia do time também, mas eu acho que um bom Magic consegue ajudar um time medíocre. Mais do que um Magic medíocre ajuda um time bom, por exemplo. Eu me sinto, por exemplo, muito mais prejudicado e aqui o Sniper me acertou um headshot muito louco. Cuidado com isso, hein, gente. Mas como eu estava falando, eu me sinto muito mais prejudicado quando estou jogando, por exemplo, de Soldier ou Heavy e o Magic do nosso time é ruim do que quando estou jogando de Magic e eu tenho um time que é mais ou menos. Então eu acho que o bom Magic pode ajudar pra caramba. Um time que é de jogadores competentes, mas não é dos melhores jogadores a ir bem. E aqui o outro Magic entrou na frente da minha flecha, que era para o Heavy. Enfim, eu pego o que eu consegui, estou no lucro. E é até melhor matar o Magic do que matar o Heavy, para ser sincero. E bom, aqui estou curando um pouco esse páreo de Floodestinador. De novo, sempre me sentindo um pouco nojento por fazer isso. Mas ele é do time, então a gente precisa fazer isso. Não podemos discriminar, não. Descriminar é diferente de discriminar. Pesquisem o dicionário, gente. Mas não podemos discriminar ninguém pelas armas que eles usam. Mesmo que seja o Floodestinador, que o pessoal odeia. Mas enfim, estou avançando aqui com esse Demoman. Dessa vez ele não vai conseguir muitos kills igual a da outra hora. E eu estou de olho no Sniper aqui, a minha esquerda. Que está de olho em mim também, então eu decido recuar porque é perigoso. Vocês vão ver uma flecha dele vai passar bem do lado. Então ele estava de marcação comigo. Mas felizmente a partida está acabando e a gente vai conseguir ganhar. Aqui o Spike, não sei o que ele estava fazendo. Vocês ouviram no meu celular agora também. Mas enfim, é isso, gente. Eu queria mais mostrar para vocês essa partida de Magic. que eu acho que me saiu muito bem e deu para mostrar um pouco como o posicionamento em relação à classe Magic é essencial para você jogar bem. Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo pessoal. Aguardo vocês para o próximo. E até mais, galera. Falou!